Ser feliz é uma utopia ou realidade? Ontem, durante uma consulta médica, uma paciente de forma inusitada me perguntou Doutor, você é feliz? Logo, seu pai, que estava ao lado, interviu Doutor, não precisa responder essa pergunta, não. E logo percebi que explicar essa resposta, explicar sobre esse tal ideal de felicidade, que se vende, ou esse ideal de felicidade que é falado na nossa sociedade, seria importante para muita gente, porque muita gente sofre com esse tal ideal. Então o motivo desse vídeo é responder essa pergunta. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte, quando alguém pergunta se você é feliz, não está perguntando se você tem momentos de felicidade, porque nos parece óbvio que momentos de felicidade todo mundo tem, salvo condições patológicas, como uma depressão grave catatônica. Então, quando alguém pergunta se você é feliz, a questão é aquele estado de consciência plenamente satisfeito, como é descrito no dicionário sobre felicidade. E minha resposta para ela foi, não, eu não sou feliz. Porque ser feliz dessa maneira não é humano e nem desejado. Eu vou responder essa pergunta com um exemplo. Recentemente, um amigo de muita estima faleceu e trabalhava aqui do lado da minha clínica, Dr. Felipe Braga. Será que ele tinha a minha idade? Será que é ser humano ficar feliz numa situação dessa? Mas, imagina seus pais ou sua esposa. Será que é humano ser feliz? Em uma situação, em uma questão triste, a perda de um ente querido? Não precisamos nem muito longe. O que a gente assiste, a gente observa a injustiça da justiça, a crueldade com as crianças, com os animais. Será que é possível ser feliz em tais circunstâncias? Percebam que não é humano ser feliz, porque é humano também estar triste. Muita gente poderia dizer agora, olha, eu compreendi essa questão humana, mas que a felicidade é desejada, ela é desejada. Ora, até mesmo Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, dizia que o fim último da vida humana, da conduta humana, é a busca da tal felicidade. No entanto, o que Aristóteles dizia como felicidade, no termo grego, ou da harmonia, significava literalmente ser abençoado por Deus ou ser abençoado pelo seu próprio espírito. Então, eu vou responder com um exemplo, por que a felicidade, essa felicidade não é desejada. Bom, fui rude com a minha esposa, eu preciso ter mais paciência. Perdi o emprego, eu preciso me esforçar mais. Fui enganado, eu preciso estar mais atento e buscar mais sabedoria. compreende que é a tristeza que nos faz transcender e buscar algo a mais, a se expandir, a sairmos da nossa própria mediocridade. Imagina se não tivéssemos esse estímulo. Como seria? Como a tristeza é um valor humano e é uma força motriz de mudança, A pergunta a ser feita e o objetivo a seguir não é ser feliz ou buscar essa tal felicidade. A pergunta a se fazer é como fazer sua vida ter sentido e como buscar esse sentido. Porque com sentido, triste ou feliz, não importa, nós continuamos indo para frente. Dezenas de axomas, regras fixas como fossem mandamentos sobre a tal busca da felicidade. Viva o momento. Ora, vamos pensar um pouco. Imagina um judeu no campo de concentração, onde ele é tratado pior que um cachorro. Você peça para ele, viva o momento, para ser feliz, provavelmente ele está pensando na sua família, nas outras possibilidades que não, naquele momento. Outra, tenha relacionamentos para ser feliz. Ora, uma pessoa com transtorno espectro autista provavelmente não vai concordar com essa afirmação. Tenha experiências para ser feliz, viva experiências. Ora, Stephen Hopkins, que é aquele cientista físico que ficou quase meio século na cadeira de roda, não concordaria na cadeira de rodas e só podendo mexer um olho. Ele tinha esclerose lateral homeotrófica. Se a vida fosse ter experiências, provavelmente ele teria cometido a eutanásia muito tempo antes. Percebem que essas regras de felicidade não funcionam porque cada indivíduo é um universo único e não reprodutível. Por isso que essas regras não funcionam. Somente quando a tristeza perde o seu sentido humano e sua função ela deve ser controlada. Da mesma maneira, quando você tem o fogo de uma fogueira, ela é útil enquanto aquece espantam os animais numa floresta, quando esse fogo invade a árvore e vira um incêndio, ela não tem mais sua função. Então, quando essa tristeza avança, existe a capacidade humana autorregulatória de combater essa tristeza, de combater esse fogo para que não se alastre. Por exemplo, técnicas psicoterápicas como a terapia cognitivo-comportamental, a logoterapia. Mas e quando esse fogo se alastra de tal modo que você precisa chamar um bombeiro? Ela invade a floresta. Aí sim, técnicas como a estimulação magnética transcraniana, a ketamina podem ser úteis. por último, eu gostaria de salientar um dos principais aspectos que transforma uma fogueira, uma tristeza, em um incêndio, que é a depressão. São aquelas coisas, aqueles acontecimentos, que não dependem de nós. para isso, eu escolhi um parágrafo de um autor. E eu vou ler aqui para vocês fazerem uma reflexão. Quero cada vez mais aprender a ver como é belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fati, amor ao destino. Seja este doravante, ó meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Nítiga é a ciência. Se você acredita que esse vídeo possa ajudar alguém, alguma pessoa, difunda, dê seu like. E isso motiva nós fazermos mais vídeos como esse. Obrigado. tchau. 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 Tchau.